Olá e bem-vindos ao canal digital geek eu sou Fernando e aqui falamos sobre games tecnologia e cultura pop caso não seja inscrito no canal se inscreva no canal temos vários conteúdos aí sobre The Last of Us sobre Resident Evil 4 mh gameplays também de God of War Ragnarok com certeza que você vai gostar continuando o conteúdo de The Last of Us hoje falaremos sobre um dos finais mais emocionantes e controverso da história dos jogos e agora da história das séries estaremos discutindo o final do primeiro jogo e da primeira temporada de The Last of Us jogo esse desenvolvido pela Nori Dog lançado em 2013 e esse ano a HBO adaptou de forma maestral para a televisão essa série é um jogo aclamado pela crítica pelo público com muitos o considerando um dos melhores jogos já feitos a história emocionante e complexa combinada com a jogabilidade envolvente e os personagens cativantes criou um jogo único que deixou uma marca inegável na indústria dos joguinhos antes de entrar no final é importante entender a jornada de Joe e Ellie até esse ponto a história se passa em um mundo pós apocalíptico onde um fogo mutante infectou grande parte da população mundial transformando-os em criaturas agressivas e perigosas Joe um sobrevivente experiente é contratado para escutar Ellie uma garota de 14 anos imune ao fumo cordíceps para um grupo chamado de vagalumes eles acreditam que a imunidade da garota pode ser a chave para encontrar uma cura para a infecção ao longo do jogo e aí da série Joe e Ellie enfrentam vários obstáculos perigos incluindo a luta contra humanos oxis e criaturas infectadas além de lidar com suas próprias emoções e o relacionamento entre os dois destacando alguns pontos abordados no último episódio podemos ver a personagem chamada Anna mãe da Ellie interpretada nada mais nada menos pela mesma atriz que faz a Ellie nos jogos você era uma atriz que criou a personagem que deu origem a personagem nos games que é a Ashley Johnson fizeram isso aí também com o Troy Baker que interpretou o Joe muito bacana a representação da atriz como a mãe da Ellie muito interessante essa simbologia também achei bem legal mais uma imagem aí da personagem Anna com a Ellie uma imagem da Ellie o Joe ele não sabe exatamente onde fica o hospital e Ellie está determinada a achar e o mesmo está relutante ele quer voltar fica não vamos mudar de ideia né vamos voltar lá para o Tommy e tudo mais e a Ellie promete para ele que depois que eles resolverem isso eles podem ir para onde ele quiser seja para a lua que ela vai seguir ele para qualquer lugar temos uma imagem da Ellie e do Joe onde eles falam sobre comida tem até um livro de piadas cheios de easter eggs para os amantes dos jogos um outro momento super bacana onde a gente vê que eles têm que subir em um andar com uma escada e a Ellie está um pouco distraída o Joe levanta ela para ela pegar a escada pede para ela jogar a escada isso acontece muito nos jogos e aí quando ela vai jogar a escada ela não olha muito para baixo e taca a escada nele ele fica puto com ela e a garota sai correndo e o Joe fica bolado levanta e corre atrás dela para entender o que está acontecendo e mais uma vez a HBO replicou de forma excepcional uma cena icônica dos jogos que é a cena da girafa a Ellie vê uma família de girafas passando fora do prédio e os dois acabam tendo um momento muito bacana marcante com uma girafa muito legal uma curiosidade é que eles atuaram, contracenaram com uma girafa de verdade essa imagem saiu aí nas redes sociais no dia de hoje mais um momento da Ellie com a girafa o Joe e a Ellie tem um momento ali contando piadas um para o outro conversando, falando da vida, do que eles vão fazer depois disso tudo e o Joe conta que parou em um centro igual esse que eles chegaram e acabou tentando atirar alguém e errou o tiro e foi atingido por um tiro também ele compartilha com a Ellie que a Sarah morreu e que logo depois dela ter morrido ele não via mais sentido em nada e aí quando ele tomou esse tiro ele achou que ia morrer e quando ele apertar o gatilho ele travou então mais um sinal aí que o Joe foi e ainda é um personagem traumatizado e o que esse trauma que ele teve vai impactar nas ações dele no final dessa temporada a Ellie conversa com ele também sobre curar todas as feridas e Joe fala que não foi o tempo que curou as feridas dele e sim que ela que curou as feridas dele a gente vê isso muito claro nos games e vê isso também muito claro nos jogos que a convivência do Joe com a Ellie trouxe aquelas lembranças da filha entendeu que era às vezes sentir amor por uma outra pessoa e via na Ellie a própria imagem da Sarah apesar de serem pessoas diferentes ele sentia via a Ellie como a filha dele e o que ele poderia fazer para a Ellie que ele não pôde fazer para a filha dele a gente vai ver um pouquinho aí mais na frente tem algumas cenas também com alguns trocadilhos ruins algumas piadinhas que eles contam os dois acabam sendo encontrados por um grupo par um grupo militar eles são atingidos com uma bomba o Joe acaba tomando um golpe no rosto acaba desmaiando enquanto o grupo captura a Ellie nós conseguimos ver ali na última imagem que existe um soldado apontando a arma esse soldado pertence ao grupo dos vagalumes o grupo ao qual a Marlene pertence e onde o Joe está levando a Ellie por toda aquela questão dela ser imune ao cordíceps e ser a cura eles chegam até o centro dos vagalumes a Marlene comenta que não acredita como eles chegaram lá que o grupo da Marlene passou horrores para chegar e que ela tem uma dívida com o Joe o Joe diz que foi tudo a Ellie que a Ellie teve força de vontade que a Ellie queria aquilo que foi tudo vontade dela que ela lutou forte por aquilo antes disso eu acabei lembrando de um detalhe nessa cena que os dois são interceptados por esses membros militares dos vagalumes eles adaptaram também no jogo a Ellie menciona que não sabe nadar e os dois acabam se afogando aí ele afoga o Joe nada, salva ela começa a fazer movimentos cardíacos para salvar ela depois que tira ela da água e o grupo militar chega pede para ele levantar a mãe não levanta continua massageando e é atingido então eles fizeram essa alteração e essa adaptação bom, voltando à questão da Marlene ela diz que tem uma dívida com o Joe pelo fato do Joe ter trago a Ellie sem salvo até o centro dos vagalumes ele pede para se levar até a garota e tal e ela diz que não tem como que ela está sendo preparada para cirurgia mas que o cordíceps no cérebro dela está crescendo junto a ela e seria possível extrair esse cordíceps o cordíceps e fazer uma vacina ser distribuída ao longo dos Estados Unidos porém a Ellie não a Ellie iria morrer ela não iria resistir à cirurgia um outro ponto é que a Ellie também não foi informada disso ela foi informada que seriam feitos alguns exames e foi sedada já para a cirurgia os vagalumes eles planejam extrair o fungo do cérebro da Ellie para por meio de engenharia reversa criar uma cura no entanto após descobrir que a Ellie morreria no processo o Joe se renega fala que não concorda e tudo mais e acaba sendo atingido pelo grupo dos vagalumes e luta para salvar a Ellie pede para arranjar outra pessoa Marlene, arruma outra pessoa ela fala que não tem outra pessoa que ela é a única é a única chance de salvar a humanidade ele acaba sendo escoltado por alguns soldados dos vagalumes e ele reage e num ato de fúria amor muitos dizem egoísmo acaba reagindo e matando os soldados que estavam escoltando ele após isso ele entra na minha opinião num momento de insanidade começa a atingir todo mundo que está ali dentro a gente pode ver o Joe entrando eu vou voltar nessa cena depois mas tem um ponto importantíssimo nessa cena além do soldado vagalume a de no meio quase no centro da imagem a gente pode ver um personagem ou uma personagem correndo ali na saída eu vou voltar nesse momento e algumas vezes é o Joe parte para o ataque 1 a 1 ele pega os vagalumes sem compaixão nenhuma mata todo mundo bem semelhante ao gameplay e o ponto de atenção que eu ia chegar em um dado momento em um dado momento que ele mata um soldado um personagem aparentemente feminina corre e foge por que que eu digo que é uma personagem feminina poderia muito bem ser um homem poderia ser um homem mas quando a gente passa a imagem pelo menos na minha opinião tem uma trança tem uma trança aqui atrás desse personagem e eles tiveram ao meu ver a preocupação de deixar uma sombra para você não ver a imagem desse personagem enquanto ele foge aqui temos o Joe chegando ao local que seria a sala de cirurgia ele chega até a sala de cirurgia e invade num ato de desespero e diz tira o acesso dela e tudo mais as enfermeiras tiram porém um médico que era a única pessoa que poderia criar a cura contra o cordíceps se renega e ameaça o Joe com uma faça as faquinhas médicas e o Joe assassina ele a sangue frio eu vou voltar nesse ponto da história no final do vídeo e vou abordar isso em próximos vídeos pois é um acontecimento importantíssimo para o futuro da série e que é importantíssimo para os eventos abordados em The Last of Us Parte 2 o segundo jogo da série The Last of Us disponibilizado para Playstation 4 e Playstation 5 exclusivo da Sony então eu vou voltar nisso aqui ele pega a Ellie quando eu disse a escolha que o Joe faz ao matar o médico é extremamente controversa muitos jogadores fãs da série acreditam que o Joe agiu egoisticamente e que sacrificando a Ellie poderia ter salvo muitas vidas outros argumentos que o Joe tomou a decisão correta que a cura não era uma garantia talvez eles fizessem a cirurgia na Ellie e não conseguisse fazer nenhum tipo de engenharia reversa ela teria morrido em vão e ele não queria perder a única pessoa que ele se importava no mundo poxa ele não se importa com o Tommy se importa com o Tommy mas a Ellie era a representação da minha opinião viva daquilo que ele perdeu daquilo que tirou a humanidade dele e ele estava começando a recuperar essa humanidade ele foge com a garota abraça ela recarrega ela no colo e quando ele chega no estacionamento do prédio ele é surpreendido pela Marlene Marlene aponta a arma fala que ele não poderia fazer isso e tudo mais e o Joe num ato de como eu disse amor compaixão ou egoísmo assassina Marlene sangue frio aí ele acorda no carro pergunta onde ela está e tudo mais e o Joe comenta com ela sobre esses sobre o que aconteceu né o Joe fala que fizeram alguns exames dela em outras pessoas o que é uma mentira e que não existe cura ele lamenta por isso e fala que eles estão voltando pra casa a cena na série ela mantém um paralelo igual no jogo no momento que a Marlene pede pro Joe soltar a Ellie vai uma imagem pro Joe dirigindo me dirigindo dando a entender que talvez ele deixou a garota e aí você escuta a voz da Ellie e aí a série mostra que o Joe também assassinou a Marlene a Ellie desconfiada com outra roupa que não era a roupa que ela estava olhando a a cicatriz da infecção dela sai do carro com o Joe o Joe fala que no carro que é estragado eles vão ter que continuar o caminho andando percebe ele que a Ellie está um pouco desconfortável e você vê uma proximidade maior do Joe com a Ellie nesse momento ele fala que ele fazia trilhas com a Sarah fala que a Sarah é uma menina muito legal que a Sarah com certeza ia gostar da Ellie e ele tem certeza que a Ellie gostaria dela que elas seriam grandes amigas então tem esse momento ali de aproximação entre os dois aí ele acaba abordando o Joe fala sobre a Riley que a gente viu no episódio Left Behind na expansão Left Behind e ela conta o que aconteceu que as duas foram mordidas e que elas fizeram um pacto de esperar para morrerem e tudo mais e acabou que a Riley morreu e ela não e ela teve que matar a Riley para entender que ela teve que matar a Riley e ela pede para o Joe jurar sobre tudo o que disse com relação aos vagalumes que tudo aquilo era verdade que não tinha uma cura o Joe conta que tinha dezenas de crianças que não é que eram imunes eles acordissem no hospital e que não conseguiram fazer nenhum tipo de não tiveram nenhum tipo de resultado com essas crianças incluindo ela ou seja ele mentiu ele fala promete que tudo que você disser é verdade ele fala eu juro e aí acaba a cena final do jogo e da série é incrivelmente emocionante e tensa quando a Ellie acorda e o Joe mente para ela dizendo que os vagalumes encontraram muitos outros imunes e que a cura não era possível a Ellie ela parece desconfiada mas acaba acreditando na história do Joe como eu disse os dois deixam o hospital juntos e a cena termina com a Ellie fazendo a pergunta para o Joe se ele está mentindo ou não ele simplesmente responde eu juro alguns pontos de curiosidade nessa cena essa doutora é uma das atrizes que interpretou a Abby que é aquela personagem que eu falei que saiu correndo que é importantíssima para os acontecimentos do segundo jogo chama Abby e a Abby é filha do médico cirurgião que o Joe acabou assassinando a gente pode ver ela correndo aqui à esquerda sombreada e na direita uma imagem retirada do jogo nessa imagem da direita eu marquei a personagem da Abby e à esquerda é o pai dela que era o cirurgião que foi apresentado na série também vou mostrar uma imagem dele aqui ele está à esquerda à esquerda da imagem que o Joe acabou assassinando é o personagem que está com a Abby a garota loura como o pai dela foi morto provavelmente ela vai vamos ver o que vai acontecer mas o pai dela foi morto o frame da série se preocupou bastante em negritar a imagem desse personagem mas ao mesmo tempo ao meu ver sombreado mostrar características que é a personagem Abby no plot principal da The Last of Us ela tem um físico bem bombadona e aqui a capa do The Last of Us parte 2 a gente pode ver a Ellie um pouco mais velha cheia de sangue bom o final do primeiro jogo consequentemente da série da The Last of Us da primeira temporada da The Last of Us na minha opinião uma das cenas mais emocionantes e controversas da história dos videogames e das séries de televisão a escolha do Joe e consequentemente a mentira que ele fala pra Ellie geram discussões acaloradas até hoje na internet como eu falei aqui sobre a decisão do Joe e a moralidade com relação a atitude dele atuação excepcional no jogo do Troy Bake ator que faz o Joe já trouxe isso aqui no canal e da Ashley Johnson atriz que faz a Ellie no jogo e agora Bella Ramsey como Ellie e Pedro Pascal como Joe na série bem como um roteiro bem escrito criaram um final memorável com um gostinho de quero mais pra uma continuação da série e quando lançou o jogo um gostinho de quero mais para a história do jogo já foi confirmado inclusive uma segunda temporada tá rolando uma conversa que o The Last of Us parte 2 não seria adaptado em uma temporada mas em duas temporadas na minha opinião você adaptar eu fiquei preocupado de adaptar o primeiro jogo em uma temporada mas eu gostei mas o segundo jogo eu acho difícil adaptar em uma temporada porque a história é um pouco maior é mais complexa tem outros personagens outros grupos tem um salto tem dois saltos temporais outros personagens outras locações então eu acredito que uma temporada na minha opinião é pouco eu acho que tem que ser duas temporadas de nove a dez episódios ali para abordar os personagens pensando aqui rapidamente tem um grupo lá do Tommy tem o grupo da Abby tem o grupo do Serafitas então eu acho que uma temporada é pouco já foi confirmada como eu falei a segunda temporada eu vou fazer um vídeo falando sobre a expectativa dos acontecimentos de segunda e de uma terceira temporada falar um pouco sobre o The Last of Us parte 2 a minha preocupação nesse vídeo do The Last of Us parte 2 é eu acabar dando spoiler mas eu vou tentar não dar spoiler um outro ponto importante também que está em discussão é que pode ser que eles mudem alguns acontecimentos do segundo jogo para a série e por que eles estão falando isso? questão de de marketing de ator pelo que são na internet hoje parece que a produção está um pouco preocupada em acabar tirando algum ator ou atriz importante ali do plot e isso acabar impactando em audiência e assim eu acho que se não fizer o que eu acho que eles não querem fazer não ficará legal um grande ponto positivo que eu vi no Game of Thrones era o não medo de tomar atitudes tomar ações e surpreender o público quando a gente fala de público de The Last of Us você tem o público que vem dos games e o público que não conhecia esse jogo que não tem nenhum tipo de afinidade com essa história e com esses personagens e eu acho que esse público também tinha que ter a mesma sensação que eu tive quando eu joguei o jogo pelo menos quando eu joguei The Last of Us Part 2 que é um baita de um jogo então eu acho que eles tem que seguir o plot do segundo jogo tiver que fazer algumas adaptações faça adaptações mas aquilo que é importante para o desenvolvimento da história e desenvolvimento dos personagens ao meu ver não deve ser alterado mesmo que você utilize um ator ou outro menos em alguma ponta igual acontece no jogo mas tem que ser fiel na minha opinião e aqui uma imagem da Last of Us Part 2 da Ellie em um momento que ela já está indo atrás da vingança eu costumo falar que o tema do primeiro jogo e da da primeira temporada da série é sobre esperança e amor e a gente vê a atitude do Joe mesmo parecendo egoísta mas para o personagem foi uma atitude de amor e de redenção ele não pôde salvar a filha então agora ele salvou abre aspas a filha dele e o segundo jogo na minha opinião o tema já é outro já é vingança o que a vingança pode fazer com uma pessoa vingança desesperada a gente vê personagens ter crise de pânico crise pós-traumática crise de ansiedade e eu costumo falar que o segundo jogo resume bem naquela frase do Chaves a vingança nunca é plena mata a alma e a envenena vou fazer um conteúdo também sobre as expectativas com relação a uma segunda temporada fazer um conteúdo também sobre o segundo jogo eu até gerei de novo o segundo jogo recentemente talvez parece que a segunda temporada de Last of Us deve sair lá pra 2025 talvez eu faça uma gameplay de novo do The Last of Us parte 2 eu tô com uma plaquinha de captura bacaninha aqui pra ir sentindo esse gostinho bom tô fazendo também gameplay de God of War Ragnarok saiu um vídeo essa semana eu vou tentar postar mais de um de God of War Ragnarok e além disso vai sair um vídeo também falando um pouquinho de maneira bem rápida sobre Resident Evil 4 Remake mas é um vídeo bem curto esse de Last of Us aqui eu tentei ser o mais breve possível não consegui vai dar quase 27 minutos eu acredito mas é isso aí caso não seja inscrito no canal se inscreva curta o vídeo compartilhe com os amigos comente também pra gente gerar essa discussão aqui no vídeo o que você achou do último episódio era o que esperava quebrou a cara ficou surpreendido é isso aí obrigado valeu até a próxima tchau 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 tchau